O telefone tocou em uma delegacia de polícia A ligação era de uma mulher desesperada Socorro, ele vai me matar Ele vai me matar Gritava ao telefone A atendente perguntou por diversas vezes O que estava acontecendo E qual era o endereço da residência Mas a desesperada mulher não informou nada Apenas continuou pedindo ajuda E só descobriram o endereço Através do rasteamento do número do telefone Alguns minutos depois Uma viatura com dois policiais Chegou à residência em frente Havia um aglomerado de pessoas Vizinhos que também tentavam entender o que se passava ali Todos ouviram os gritos desesperados da mulher Segundo as informações de um vizinho Naquela casa morava um casal de pessoas de meia idade Pessoas que até aquele momento se mostravam tranquilos e bem reservadas Os policiais se aproximaram E por diversas vezes Bateram na porta Mas ninguém atendeu Naquele momento A casa estava silenciosa E também parecia estar Às escuras Os policiais continuaram batendo na porta E chamando pela mulher E como continuaram sem receber Uma resposta E temendo que algo de ruim pudesse ter acontecido Arrombaram a porta A casa realmente estava às escuras Não se sabe como Mas de alguma forma A energia elétrica no local foi cortada Um dos policiais correu até a viatura Pegou duas lanternas Só assim puderam Adentrar o local Para aí mesmo senhor Advertiu o policial Mas o homem continuou indo Para cima do policial Que ao vê-lo se aproximar Não teve alternativa Se não atirar contra ele A bala Acertou o ombro Esquerdo do homem Mas Pareceu não fazer efeito Andando de costas O policial foi se afastando E dando mais alguns tiros Mas novamente Não provocou dano algum O homem Caminhava muito rápido E logo Alcançou O policial E o agarrou Desequilibrados Os dois foram ao chão O estranho homem Caiu por cima do policial Que tentava A todo custo Se livrar Mas não conseguia O que até ali Era um grande susto Se tornou pavor Na hora Que o policial Notou Que o rosto do homem Estava desfigurado Com os ossos Da face E a Acada Dentária Dentária Sobça 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 Não só O rosto O corpo Todo do homem Estava em estado De decomposição O policial Continuava Sua luta Para se livrar Do homem E nesse tempo Escutava Ele Babuciar Algo Mas não Compreendia O que ele Estava dizendo Pois muito sangue Jorrava De sua boca Acostumado Com situações Tensas E perigosas O policial Parecia Não estar Preparado Para aquele Acontecimento Estava Tão Apavorado Com a cena Perturbadora Que desmaiou O outro Policial Ouviu os tiros Correu Para ver O que estava Acontecendo E Entrou Encontrou Seu companheiro Desmaiado No meio Do quintal Logo Ele Chamou O reforço Mas Policiais Chegaram E fizeram A busca Pelo homem Que havia Agredido Um deles Mas tudo Foi em vão Só quando A mulher Se acalmou Que todos Ficaram Sabendo Que de fato Realmente Aconteceu Ela confessou Que assassinou Seu marido E enterrou O corpo No fundo Do quintal Ela desconfiava Que o marido Estivesse Cometendo Adutério Mas nunca Conseguiu Comprovar A mulher Acreditava Que seu marido Voltou Do mundo Os mortos Para se vingar E de fato Encontrar O corpo Do homem No fundo Do quintal Ele Estava Enterrado Lá Há mais De duas Semanas A mulher Foi presa Para o assassinato E o policial Que teve Que conviver Com a lembrança Terrível De um De um Ser Sinistro E vingativo O policial Contou Para muitos O que Aconteceu Naquela noite Mas sua história Levantava Dúvidas Afinal Só ele Sabia o que Enfrentou Naquela Ocorrência Sinistra Essa foi a história De hoje Aquela Ocorrência Sinistra Que o policial Sofreu Só ele Sabia o que E o pavor Que ele passou Naquela noite Nunca mais Queria repetir Esse pavor Comenta E compartilha E até o próximo Vídeo Vídeo Vídeo